Ela disse que tem 18, mas até estranhou Ela falando que é virgem, o menor se assustou A novinha foi na base, o bagulho induitou Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Que virgem que nada fode igual atriz porno Que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ela senta, vai de lado, novinha, você gamou Te botei o troço todo, novinha, tu adorou Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ela senta, vai de lado, novinha, você gamou Te botei o troço todo novinha A tua adorou Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Ó, que virgem que nada fode igual atriz porno Tão, 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 titipiu, caralho Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada